E tinha lá um astrofotógrafo, eu não lembro o nome dele, infelizmente, que ele mexia, fazia fotos usando a máquina reflex, né? E ele hipersensibilizava os filmes, porque você tinha que usar um filme de asa alta, né? Então ele ensinava a técnica lá de hipersensibilizar o filme. O pessoal não vai nem saber o que a gente tá falando, cara. O que é asa, né? É, então, o rolinho de filme, né? É verdade, o pessoal... E tinha também o Nilo Pericinoto da UAA em São Paulo. Certo. Ele tinha um artigo num boletim da UAA também, maravilhoso. Então esse pessoal aí era... O Diniz, né? Tinha o Diniz, né? Tinha o Diniz também, é verdade. O Diniz, um dos pioneiros nas fotografias. Nossa, era gente que você olhava lá, aprendia com eles, né? Então quando estava lá a técnica de hipersensibilizar filme, eu falava, meu Deus, isso tá muito longe de mim, né? Isso tá há décadas, eu não tenho essa... Precisava comprar, fazer o invólucro de alumínio, colocar lá o gás, deixar por tantas horas hipersensibilizando, tirar numa câmera escura, enrolar, pôr na máquina... E tinha aquele negócio, você não sabe se o foco tá certo ou não, você tinha que ajustar lá e torcer pra que você tenha feito a coisa certa, né? Aí você tirava as fotos, mandava revelar, depois... Mas aí você mandava revelar e o cara te ligava, né? Cara, tá tudo preto aqui, você não fotografou nada, não era isso? É, você queimou os filmes. Você queimou todo o seu filme, falei, não, não, cara, o negócio é o seguinte, eu tirei foto, aí você tinha que explicar pro cara o que você tinha feito pra ele poder revelar da maneira correta, né? Eu falava, não, revela assim mesmo. O cara falava assim, mas não tem nada aqui. Não, revela assim mesmo, é foto de estrela. Tá bom, né? Aí vinha aquelas fotos todas do jeito deles, né? Não, mas você não consegue clarear, mudar, não sei o quê, né? Aí era difícil, você tinha que arrumar alguém que entendia o que você tava falando e só ia naquela pessoa lá, não adianta... É, eu morava no interior, né? No interior de Minas. Então eu descobri um laboratório e aí eu só ia no cara, o cara já sabia. Ele perguntava, ah, é foto do céu, eu falava, ah, então beleza, ele já sabia o que fazer. A turma aqui, acho que eles não estão nem entendendo o que a gente tá falando. Galera, antes da câmera digital, existia a câmera, tinha um filme, um rolinho que você ia na loja e comprava o rolinho de filme. O 35 milímetros. 35 milímetros e você tinha uma limitação. Era o filme de 12, 24 ou 36 poses. 36 poses. Hoje tem gente que na hora de postar no Instagram, em menos de um minuto faz mais de 36 poses. Sim. Tranquilo. A gente tinha só aquilo. Era 36 e a gente não tinha noção se tinha ficado bom, se tinha ficado no foco, se o tempo de exposição tava correto ou não. Exatamente. E aí você tinha que pegar um caderninho, eu tinha um caderninho, aí você tinha que anotar. Foto 1. Exatamente. Não era isso? Não era isso? Tempo de exposição, 20 segundos. Abertura, 2 ponto tanto. E você tinha que anotar e deixar tudo anotadinho. Pra depois você pegar a foto e bater com o que você anotou. Exatamente. E aí falar, opa, achei aqui a configuração. Era outro mundo. Exatamente. E era uma coisa gostosa. Aquilo era um trabalho científico que você tava fazendo. Hoje eu não consigo pensar em fazer aquilo. Exato. Não consigo pensar em fazer aquilo novamente, né? Mas na época a gente fazia com prazer que era... Ah, deixa eu ver minhas anotações aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Isso. Deixa eu ver onde que eu acertei, onde que eu errei. Porque aí, quando você fotografava estrela, saiu o risco, né? Ou você deu uma exposição a mais, uma exposição a menos. Porque também, assim, eu não tinha acesso à motora, nada disso. Então era tripé, a câmera e o disparador. É, existe. E isso aí o pessoal não vai nem saber o que tinha. Porque você não podia apertar na câmera. Isso, era um cabinho, né? Era um cabinho com um botão. Você apertava e segurava. Aí ele abria o diafragma e aí você ia ali com o relógio. Pá, pá, pá. Opa, soltei. Foi 10... Então a foto tal foi 10 segundos. Cara, era muito trabalhoso, né? É, e a gente era muito ambicioso, né? Porque falava assim, ver as fotos dos especialistas, né? Vou fazer uma assim. Ah, a primeira vez que você tentava, olhava o resultado lá, não dava nada certo, né? Falar, melhor eu vou tentar fotografar a lua que vai dar mais certo. Exato, exato. Aí ia pra lua. Aí a lua começava a sair alguma coisinha, né? Isso. Mas eu nunca avancei nisso, porque eu achava... Era muito, muito, assim, distante pra mim, sabe? Era muito distante, né? Então eu ficava só no visual mesmo. Tentei fotografar assim. Tem os filmes guardados até hoje. Você tem? Tenho. Tenho os negativos lá da lua, que eu fiz alguns objetos de céu profundo que eu tentei fazer, né? Legal. Alguns aglomerados, né? E não saía nada. E as anotações também. Ah, isso é legal me recuperar, né? É. Eu achei um... Ele trouxe os albinhos aqui das fotos, mas não são fotos de filme, não. Aqui são as fotos que ele revelou digital mesmo. Já não era de... Mas eu tenho esses albinhos aqui. Um dia eu vou trazer aqui. Eu tenho... De tudo que eu fiz, cara. Tem uma foto minha só que saiu... De tudo, uma só, que eu tenho orgulho. Que eu consegui fazer uma foto do Cruzeiro do Sul, que ela saiu perfeita. Ela pega o frame inteirinho. Todas as estrelas ali. Ficou um negócio a única, cara. Mas de centenas de milhares de fotos que eu fiz, só uma. Porque o resto era tudo... A maior parte era teste, né? Isso, né? A maior parte era testando, cara. Era uma época... Mas é isso que você falou, né, cara? Era gostoso. O processo era gostoso, né? Exatamente. A minha equivalente, a sua, assim, que deu certo, foi uma que eu fiz sem telescópio com uma plataforma equatorial. Coloquei uma lente de 50 milímetros. Eu estava num sítio no interior do céu escuro. E tinha um cometa na época. Ele estava passando pelas Pleiades. Eu nem lembro o nome do cometa mais. Nem o ano também. Mas lá atrás, né? E usei uma plataforma equatorial que eu fiz vendo os boletins. Que o Diniz tinha feito. O Diniz tinha feito. E eu copiei o que ele fez. E fiz e montei com um motorzinho de máquina de lavar. Ah, então você já deu. Como para dar uma exposiçãozinha legal. Isso, já deu. E foi o primeiro resultado positivo que eu tive, sabe? Fiquei muito feliz, né? Que apareceu aquele cometinho ali, naquela foto cheia de estrelinhas. As Pleiades ali no fundo. Eu fiquei muito orgulhoso daquilo. Ah, que legal. Foi muito legal. Não, era... Então, isso que é o negócio, né, cara? Quando vinha a foto assim, você sentia um prazer, né? Isso. Porque você falou, caramba, eu consegui fazer esse negócio, cara. Não acredito até hoje. E esse hipersensibilizar o filme da época, hoje é o modificar a câmera, né? Isso. A gente pode fazer uma equivalência, né? É, troca o filtro ali, né? Tira o filtro infravermelho, né? É. E hoje está tão acessível isso, assim. Está bem acessível, né? Hoje já tem as câmeras, aquela da Nikon 810A, né? Que tem aquele A de astronomia, né? Então, ela já é preparada, né? Exatamente. Mas é o pessoal que, assim, que está começando, não tem aquele dinheiro para investir, né? Compre essas Canon baratinhas. Tem o T3i. Tem o T3i, tem o T1i, né? Já com o filtro ali modificado. É um preço acessível e já começa a fazer umas fotos bem legais, né? Já começa a ter uns resultados muito bons, né? E aí tem a grande vantagem que hoje, cara, você não tem limite, né? Então, você faz milhares de fotos ali e aí você vai ver qual... Sai na hora o resultado, né? Isso. E aí você vê na hora. E outra coisa que a gente tem hoje, que na época não tinha, cara. Que é o tal do processamento, né? Então. Que é o processamento. Exatamente. Que isso dá um up, né? É, você vai ver hoje que a astronomia madura naquela época consistia do quê? Você colocar o olho na ocular. Era aquilo ali. Você via e adorava. Hoje, a astronomia madura anda junto com a informática. O processamento de dados. Você não faz um sem conhecer o outro. Exatamente. Se você não tiver um computador, não souber usar os programas específicos, sabe? Você não anda. Você fica muito pra trás, né? Fica muito pra trás, exatamente. Antigamente, não. Se você só observava, você era o cara ali. Você estava no nível de quase todo mundo. Exato. Óbvio que tinha, tipo, um Diniz da vida. Isso. Os caras que se destacavam. Mas hoje, se você não tem esse conhecimento, cara, é muito pra trás. Muito. E é rapidinho. Você fica rapidinho. Rapidinho. Eu tentei acompanhar isso um pouco. Eu fiz algumas fotos de Deep Sky. Até que saíram legalzinhas, assim. Mas eu percebi que não era a minha praia. Porque tinha muito aprendizado na área de software. Não é? E muito tempo também de processamento. Você processar essas fotos de Deep Sky, você fica horas lá no computador. Horas, horas. E eu falei, não, não é muito a minha praia, né? Eu acho muito bacana. Tentei algumas, fiz. O resultado ficou bom, mas parei aqui. E o negócio, vamos explicar pro pessoal, cara. Processar não quer dizer que você está inventando nada, tá? Não confundam com isso. Porque quando a gente faz a foto, vem muita informação. A luz, né? Vem toda ali pra câmera. O processar é você realçar as coisas que estão escondidas. Porque na hora que você coloca ali no computador, ela está de um jeito. Aí na hora que você começa a abrir aquilo. E ir mexendo nos níveis, contraste, brilho, saturação, aquelas curvas todas, filtros, né? Exato. Milhares e milhares de filtros que você pode passar. Você começa a realçar. Essa foto fica aqui atrás, ó. Quem fez ela foi o Kiko, ó. Essa é a foto do Kiko. Maravilhosa. Que ele me deu pra eu poder enquadrar, ó. Tá vendo? Então, aí eu penso, o céu é desse jeito? Se você olhar, não, não é. Porque isso aqui passou por esse processamento. Aqui tem horas de acúmulo de luz, né? Exato. Além disso, né? Hora de acúmulo de luz e depois horas de máquina trabalhando ali em cima, né? Isso, exatamente, exatamente. É legal demais. Você chegou aí em algum encontro brasileiro lá no EBA? Foi no primeiro. Ah, eu não. Em 2007 eu estive lá no primeiro. Legal, né? Estava o Diniz, o Cacela, aquela turma de Brasília, o Marcelo, o Maciel, tinha mais o... Desculpa, esqueci o nome agora, mas o Duna do Rio de Janeiro, o Alonso, tinha aquela turma boa lá, aquela turma boa lá, tava lá no primeiro, eu fui no primeiro, o único que eu fui também. Ah, é? Ah, você foi mais pra... Eu fui lá pra, né? Pra festa lá com a galera. Exatamente. Apareceu a oportunidade e eu falei, ah, eu perguntei, turma, posso ir? Eu não vou levar equipamento, tem um binóculo, vou levar um binóculo. Binóculo razoável. Não, legal, sabe? O negócio é... Ah, mas foi sensacional. Nossa, que eu aprendi com aquele pessoal lá, sabe? Só de você ver eles trabalharem assim, é maravilhoso, né? E eu tava naquele céu lá, foi muito legal, foi muito bacana. Foi... Pro pessoal, existe um negócio aqui no Brasil, é o Encontro Brasileiro de Astrofotografia, chama IBA, né? Acontece ali no interior de Goiás, né? Isso, foi na pousada dos anões, né? Isso, ali no interior de Goiás, é numa... Óbvio que aí na pandemia não teve, né? Talvez, acho que o ano que vem eles voltem com o encontro e reúnem lá. Então o pessoal chega, cara, com os equipamentos, transportando por carro e tudo e não sei o quê. Isso. Só tem um problema, cara. Se você não gosta de ouvir xingamento, não vá, né? Porque durante ali a sessão, nego, falta quebrar tudo, sai, xinga, xinga até a mãe se brincar ali, né? Porque a astrofotografia é isso, né, cara? Às vezes você tá lá horas e horas, aí passa uma nuvem lá, ferrou tudo. Ou alguém sem querer acende o laser, né? Exato. Ou mesmo a lâmpada vermelha, né? Que o pessoal usa pra... Mesmo assim, de repente, sem querer, né? É claro. Acontece de virou pra lá, virou pra cá, assim... E aí bate, aí o pessoal fica louco, cara. Mas é uma turma muito legal essa turma. Eles lançaram um... Eu vou trazer o livro aqui deles pra mostrar. Eles me mandaram o livro. O Kiko fez com a turma aí, entendeu? E, cara, são fotos assim que você olha e fala, caramba, cara, não é? E o legal de nesse encontro é que você vê eles fazendo, eles trabalhando, né? Exatamente. E cresceu bastante, né? Cresceu. Hoje tem gente do Brasil inteiro que vai pra lá, né? Exato, exato. E tem gente que progrediu muito rápido. A gente percebe, assim, tem gente que começa... Em um ano já tá fazendo um trabalho maravilhoso. Porque se dedica, né? Vai lá, estuda, aprende, pergunta, participa. Aí vai crescendo. Então você vê... Gente começou um, dois anos e já tá lá no meio fazendo imagens, assim, maravilhosas. É, mas aí hoje toda essa comunicação, os grupos, né? Grupo de Face, né? No Face tem bastante grupo ainda. Face, WhatsApp. WhatsApp, né, cara? Eu tô num uns três, quatro grupos ali de WhatsApp com os assofotocas. Você vê cada foto que eles fazem que é um negócio assim. É verdade. O WhatsApp é muito legal, mas eu tenho pouco tempo pra participar de WhatsApp. Porque é muita informação. E quando você vai ver, já passou um monte, né? É, você olha ali no meio do dia, tem 300 mensagens. É, aí você já perdeu o trem, né? Você já perdeu o trem, né? Não, é muito legal. O pessoal é muito interessante isso.